Música Olá, muito boa noite, nós estamos em festa Estamos de volta aqui nessa festa Estamos de volta nesta noite espetacular com o programa especial TV Jornal 50 Anos Uma noite de muita música, memórias e emoções E por falar em memória 1,963, a Dilson Ramos cantava o que ali? Essas músicas que eu vou cantar agora com a banda Perfil, quer ver? Ao vivo, pra vocês 1,2,3, vamos lá! A Dilson Ramos aqui! Sonhar contigo, por toda a vida Sonhar contigo, meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando Ser só teu eternamente Esse é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz Do longo beijo E desse milagre abre as portas do amor desejado A alegria e festa que cantam em meu coração 2,3, 2,3, 3,5, 4,5, 5,5, 5,5, 6,5, 5,5, 6,8, 2,1, 3,5, 6,5, 6,5, 5,5, 6,7, 6,8, 7,12, 6,8, 7,8, 8, 8,9, 8,8, 9,8, 5,8, 8,9, 8,9, 8,9, 9,9, 10,9, 9,9, 9,10, 8,8, 9,9. Boa noite! Hoje é o segundo dia dessa festa que tem um propósito nobre. Há exatamente 50 anos, no dia 18 de junho de 1960, a TV Jornal abri as portas e dá um negócio... Tá de alinhado, meu amor. Olha, a gente tá 50 anos, olha, eu não era nem nascida ainda, cara, de novo. 50 anos, eu tenho 18, gato. Olha que coisa linda. Me passou pra trás, meu beijo recusou, meu amor não quis. Ei, ei, é o fim. Oh, cupido, vá longe de mim. Eu tenho o coração cansado de chorar. A flecha do amor só traz angústia e a dor. Cultura e muita emoção. Emoções que começaram, aliás, em preto e branco. E ganharam cores através do trabalho de inúmeros profissionais que fizeram e fazem da TV Jornal um... Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o pastor da rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o pastor da rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê torreiros que está ganhando óbvio As paz dos venhadores do nosso pastor de São José Quero sentir a embriaguez do creme Que entra na cabeça e depois que o corpo quer acabar no pé Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o pastor da rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente o pastor da rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê torreiros que está ganhando óbvio As paz dos venhadores do nosso pastor de São José Quero sentir a embriaguez do creme Que entra na cabeça e depois que o corpo quer acabar no pé Segura a manhã Segura a manhã Especial TV Tchau Tchau Tchau